Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e banqueteava-se esplendidamente todos os dias. E havia um certo mendigo, chamado Lázaro, que estava deitado à sua porta coberto de úlceras e ansiava por alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham e lambiam as suas úlceras. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e o rico também morreu e foi sepultado. E no inferno, erguendo os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia Lázaro para que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Este rico tinha todas as coisas boas e luxuosas, mas não levou nada disso com ele quando morreu. A riqueza não é sinal de salvação. O rico foi para o inferno porque não era nascido de novo. É difícil para um rico ser salvo, mas não é impossível. A Bíblia diz que o dinheiro pode se tornar um Deus na vida das pessoas. Quando as pessoas amam o dinheiro mais do que a Deus, elas estão em apuros. O importante é lembrar que a verdadeira riqueza é encontrada em nosso relacionamento com Deus. Nossas posses materiais não seguirão conosco para a eternidade. O que importa é nossa fé e nosso relacionamento com o Senhor nosso Salvador. A busca da riqueza pode facilmente enredar a alma, tornando-se um Deus que substitui a devoção que pertence somente a Deus. Os tesouros deste mundo podem cegar nossos olhos espirituais, desviando nosso foco do eterno para o temporal, do divino para o mundano. Jó, em sua agonia e perda, nos ensina uma lição fundamental. Não se trata do que temos, mas de quem temos. Quando a morte vem bater à nossa porta, o nosso dinheiro não importa. Mas o que importa é o nosso relacionamento com Cristo. A busca de riquezas pode levar a um caminho de desolação espiritual. Um caminho onde a riqueza acumulada se torna o Deus adorado. Mas a verdadeira riqueza é encontrada na riqueza do nosso relacionamento com Deus, na riqueza da sua graça e misericórdia. Jó, no meio de um sofrimento sem paralelo, encontrou consolo e esperança na natureza imutável de Deus. Ele perdeu tudo, mas encontrou tudo em Deus. Nossa riqueza não é nosso salvador. Nossas posses não são nosso redentor. É o Senhor, o Criador dos céus e da terra, o que dá e toma, que é nosso eterno refúgio, nossa força eterna. Isto não é um bombardeio contra o dinheiro. O dinheiro não é mal. É o amor ao dinheiro que é o problema. Você tem contas a pagar. Tem pessoas que dependem de você financeiramente. Você precisa ganhar dinheiro para sustentar sua família. Não seja muito espiritual para ganhar dinheiro. Você precisa de dinheiro para sustentar sua família. Eu encorajo você a ganhar dinheiro para sustentar sua família. Mas não permita que o dinheiro se torne seu Deus. Não permita que o dinheiro se torne aquele em quem você confia. Não permita que o dinheiro seja seu senso de segurança. Você se lembra de Marcos 10, 17 ao 31? Jesus foi abordado por um homem apenas identificado como um jovem governante rico. Você já notou a reação do jovem depois de sua interação com o Senhor Jesus? O jovem rico nesta conta foi embora triste. Por que ele estava tão triste? Ele estava triste porque Jesus havia lhe dito para se livrar da única coisa que ele amava mais do que Deus. Jesus havia lhe dito para se livrar de seu Deus dinheiro. Observe que o homem era um homem justo. Ele guardava todas as leis de Deus fielmente. Ele queria a vida eterna, mas ficou surpreso com o custo. O custo da vida eterna significava que ele teria que deixar seu Deus. O dinheiro não é o problema. O problema é o amor ao dinheiro. Por trás disso, o jovem governante rico saiu triste. Ele saiu ali mesmo porque amava seu Deus. Ele não se arrependeu. Ele não foi salvo. Ele saiu triste e esta interação chocou os apóstolos porque, como muitas pessoas na época, e muito como esta geração do Evangelho da prosperidade, eles pensavam que a riqueza era um sinal de aprovação de Deus. Quanto mais rica uma pessoa era, melhor, mais poderosa, mais justa ela era. Jesus então disse aos seus discípulos em Marcos 10, 25. É mais fácil para um camelo passar pelo olho de uma agulha do que para um rico entrar no reino de Deus. Acho que uma das coisas sobre o dinheiro que o faz se tornar um Deus na vida das pessoas é por causa do poder que ele traz. Quanto mais dinheiro você tem neste mundo, mais poderoso você se torna. Isso é um fato. E há uma citação incrível que ouvi sobre o poder. O poder atrai o pior de nós e o poder também corrompe o pior de nós. Nosso mundo é centrado em torno do dinheiro e eu acho que é exatamente assim que o diabo gosta. Você não pode servir a Deus e a mamon. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Um princípio geral que Cristo ensinou é que você não pode ter dois mestres. Você não pode servir ao Senhor teu Deus e também servir ao adversário, o diabo. Mas mais especificamente, em Mateus 6, 24, Jesus mostra o exemplo de Deus e do dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Jesus diz que temos que escolher. Nenhum de nós pode servir a dois mestres. Este é um versículo sério. Um versículo extremamente sério. Jesus disse que se você ama o dinheiro, você odeia a Deus. Ele não disse que se você provê para sua família, ou vai trabalhar para colocar comida na mesa, ou tem um negócio, você odeia a Deus. Não, Jesus não disse isso. Ele disse que se você ama o dinheiro, você odeia a Deus. Então, o que exatamente é amar o dinheiro? Como exatamente posso saber se eu amo o dinheiro? Vivemos em uma sociedade tão dominada pelo dinheiro. Pastor, eu não sei exatamente como posso discernir se eu amo o dinheiro ou não. Quem você prioriza? Deus ou dinheiro? Você acorda e pensa em dinheiro? Você só pensa em oportunidades de ganhar dinheiro? Você é controlado pelo dinheiro? Um exemplo de ser controlado pelo dinheiro é se você está disposto a fazer coisas que vão contra a palavra de Deus para adquirir mais dele. Você está permitindo que o dinheiro dite toda a sua vida em vez de Deus? Então eu pergunto a você hoje, você odeia a Deus porque você tem outro mestre em sua vida? Nós tendemos a pensar que a riqueza só pode trazer bênçãos e coisas boas. A Bíblia nos revela que a riqueza pode trazer ódio contra Deus quando a riqueza se torna o mestre na vida de um indivíduo. É pecaminoso ser rico? Não. O dinheiro é mau? Não. Ter dinheiro significa que você vai para o inferno? Não. Não ter dinheiro significa que você vai para o céu? Não. O que todos nós devemos fazer é não ter nada que amamos mais do que a Deus. Não ame seu trabalho mais do que a Deus. Não confie em seu trabalho mais do que em Deus. Colocar sua fé no dinheiro é praticamente colocar sua fé em algo que literalmente não tem valor intrínseco ou fixo. Qualquer coisa que você colocar em primeiro lugar na vida é seu Deus. Isso pode ser prazer, relacionamentos, homens ou mulheres, sexo, drogas, popularidade, amigos, celebridades, conforto, seguidores do Instagram, dinheiro ou qualquer número de coisas. Seja o que for que colocarmos em primeiro lugar em nossa vida, é isso que adoramos. Deus deve ser o primeiro em nossa vida. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem destes dois mandamentos. Se amarmos mais o mundo, ou ao dinheiro e as coisas desta vida, quando o Senhor voltar para arrebatar seu povo, muitos ficarão assim, como aconteceu com a mulher de Ló. A história da mulher de Ló é encontrada no Antigo Testamento da Bíblia, especificamente no livro de Gênesis, capítulos 19. Ló era sobrinho de Abraão, e eles viviam na cidade de Sodoma, que era conhecida por sua perversidade e maldade. Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra devido a sua impiedade, mas antes de fazer isso, ele enviou dois anjos para avisar a Ló e sua família e instruí-los a sair da cidade. Quando os anjos chegaram à casa de Ló em Sodoma, ele os convidou para passar a noite lá. Os habitantes da cidade cercaram a casa de Ló e exigiram que ele entregasse os estrangeiros para que pudessem abusar deles. Nesse momento crítico, os anjos cegaram os moradores de Sodoma, permitindo que Ló, sua esposa e suas duas filhas escapassem da cidade antes que a destruição ocorresse. Antes de fugir, os anjos deram instruções claras a Ló e sua família. Não olhe para trás e não pare em lugar algum da planície. Fuja para as montanhas, para que você não seja destruído. No entanto, enquanto fugiam e a cidade estava sendo destruída por enxofre e fogo, a esposa de Ló desobedeceu a ordem divina e olhou para trás, sendo transformada em uma estátua de sal como punição por sua desobediência. O coração da esposa de Ló estava preso às riquezas e aos prazeres mundanos de Sodoma, e essa afeição pelo mundo a impediu de seguir as instruções divinas e escapar da destruição iminente. Essa história é um lembrete da importância de priorizar a obediência a Deus acima das atrações terrenas e das tentações mundanas. E não se esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo, compartilhando o que essa mensagem significa para vocês. Inscreva-se agora mesmo para receber mais conteúdos edificantes como este.